Jesus, adeus, tô baixo. Toddyn, Toddyn! A dele tá branca, essa daí, eu acho. Ele também crachou. Você também foi? Fui, mano. E o L, cadê? Puxaram o L. Que puxaram o L, cara? Como assim puxaram? O L sumiu pra você? Sumiu, sumiu. Jura? Sumiu porra nenhuma. Fui também, igual você, irmão. Eu e vocês. Caralho, cara. E aí, válvula de escape, russo? Como é que tá, irmão? Obrigado pelos oito, irmão. Ele largou aí. Beijo no coração, é nóis. Desgata, nós ficou sem ele, senão não fica sem nada. Cara, o L, passei na praça, fomos, todo mundo, velho. Todo mundo que tá passando aqui, ó. Tem uma menina aqui também, Toddyn, que foi, ó. Eita. Nossa, chegou a mecânica ali, dá. É, não, é um rapazinho, ó. Um garotinho. Opa, opa. Você também foi? Você também foi, pai? Você também foi aí ou não? Eu fui ontem, eu fui ontem, eu fui ontem. É o sapeca aí, hein? É, eu, é eu. Você não foi aqui, não, nessa reta aqui? Passou de mim, tia. Não, não. Fui, não. Puta, merda, fiquei fodido, velho. Tá querendo carona aí, pai? Nós vamos desenrolar aqui, ó. Vem, Toddyn. Viu, foi roubar e tinha cara vendo. A DM já veio derrubando, né? A DM crachou a família. É, mirudinho. E aí, tá pego? Ué? Ué? Tipo assim, eu precisava te contar umas coisas, mano, que vem rolando aí. Como assim? Eu andei conversando com a tua... Tua fer. Quem? A Líbia. Nossa, o bagulho tá lagando tudo! Fogo nos P1, mano. Meu Deus, velho. Porra. Tá foda, Toddyn. Que que é isso, lagando? O alarma. Sei lá, mano. Você ficou nos P1 do caralho, velho. Travadeira do caralho, mano. Travadeira! Mano, eu caguei pro Panics na hora que ele foi me ligar, né, velho? Falar do coronel novo, velho. Tem que dar um toque nele, velho, meu parceiro panicudo. Ô... Tá pego. Oi, fala. Então, mano, tinha uma coisa pra te falar, obrigado. Fala, fala, fala. Tua amiga Líbia. Sim. Ela tá apaixonada por você. Como assim, Toddyn? Tipo assim, Sapeca. Tipo, sabe como é, né? Eu sou um cara que... Que gosta de conversar com meninas e tudo mais. Muito, né? Seu problema é esse. Você gosta de conversar até demais, meu Toddyn. Às vezes até com quem não deve, né? Como assim? Não, não. Só te dando um toque, só. Pode continuar. Não, então. Aí eu tava, tipo, eu tava conversando com ela. E mais, tipo, pra ver de qual é dela com você, entendeu? Sim. Vem as intenções dela com o amigo, né? É. Sim. Mas aí eu dava umas alfinetadinhas, só pra ver o que ela ia responder. Tipo, como? Tipo... É... Como é que tu tá, Olivia? Com essa vozinha? É, tipo, dava uma afinada na voz ali pra ela pegar uma maldade. Mas aí o papo sempre terminava em SPK, entendeu? E aí eu tirei minhas conclusões. Peraí, peraí, peraí. Cuidado. É o que é que deu aí, Nike? Fala, galera. Batei, Desi. Bora, Bora, Desi. Meu Deus do céu. Bateu o Atrazente e os manches também, foda-se. E aí... Ô, Kim, você consegue mudar o que ele entrou no farmácio, hein? Aí, tipo assim, eu... Mano, eu acabei tirando minhas conclusões, tá ligado? Ela se apaixonou por você. E você só tá pela amizade. Você acha que é isso? Ela se apaixonou por mim e eu não tô nem aí, Todd? Mas você acha de fato que eu não tô nem aí, Todd? Obrigada. Ah, então. Eu não sei, tá ligado? É porque você namora, né? Não, é que eu não posso dar a minha opinião aqui, né? Mas em momento algum eu... Comicamente, mas depois eu te falo. Em momento algum eu... Eu disse que você namorava pra ela. Às vezes o carro tem ouvidos. Dedé, Danayte? Estamos vivos, relaxa. Vamos sequestrar um ainda. Como assim, ô... Que isso, cara? Da Becker. Não, cara. Não posso ficar falando muito, né? Senão as pessoas me tiram fora de contexto. Fala o que eu falo. Nossa, vamos pegar, vamos pegar. Tá ligado. Só tá aí você. Peraí, vamos ver se ele vai cair reto. Não explode, não explode, velho. Não explode. Olha lá, ele levanta, mano. Por que ele levanta pra cair, velho? Por que ele levanta? Me surga, Toddyn. Você que é um cara assim, que sabe muito, velho. Mano, esse A-45 aí é do... Essa A-45 aí é dos caras do... Do... De ontem lá, mano. Foi o econômico. Esqueci o nome lá de ontem. HPI legal. HPI. Exato. E aí, ô... Sapeca. Tipo assim, eu... Tirei minhas conclusões, tá ligado? Qual que é a sua conclusão? Que, mano, ela tá apegada e você não, entendeu? Tipo... Você acha, Toddyn? Você acha que eu tô... Sim, velho. Tô nem aí, tô pro mundão? Mano, tipo, tu tá... Tá safadinho, tá ligado? Não tô, cara. Eu sou um cara da paz. Eu não sou um cara... Eu sou um cara pureza, Toddyn. Eu não sou um cara que nem você. Russão. Como assim, nem você? Ué, você faz Russão, faz vários bagulho aí. E eu tô com fora. Não, não, eu não faço nada. Mas, enfim, esse foi um dos assuntos. E tem outro assunto que eu queria falar com você. Qual que é o robô? A placa. Ontem. Qual que é a placa? Qual que é a placa, ô, Toddyn? Ô...